Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos! Obrigada pela companhia aqui com a gente para mais um RIC Rural. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Jardim Botânico é inaugurado em Nova Esperança. O espaço conta com trilhas para caminhadas, estufas para o cultivo de flores e ervas e auditório para aulas. Criamos um auditório para que as escolas venham, para terem palestras e aulas na área de educação ambiental. Moradores do Noroeste do Estado pedem duplicação da BR-376 de Paranavaí à Nova Londrina, em direção a Mato Grosso do Sul. Isso em benefício da segurança na estrada e facilitação ao escoamento da safra. É uma necessidade que é uma rodovia que vai ligar o Mato Grosso do Sul futuramente com a ponte ligando o Paraná, o Mato Grosso do Sul, no Porto de São José. Um ingrediente tipicamente paranaense está fazendo parte de uma releitura de um prato cearense, o baião de dois. Por que não colocar o pinhão no baião de dois? Então a gente colocou o pinhão e deu um resultado bacana. Com as últimas chuvas vem o alerta aos produtores que não fazem conservação do solo, como manda as boas práticas. Erosões estão por todo lado. Quando foi o início no Paraná inteiro do sistema do plantio direto, meu avô construiu os terraços e de lá para cá sempre tem esses terraços aqui. O sabor da terra deste domingo a receita do cupim cozido com cerveja preta. O programa RIC Rural já começou. Vamos começar o programa de hoje mostrando que um jardim botânico é inaugurado em Nova Esperança. São mais de 70 mil metros quadrados para que os moradores possam ficar em contato com a natureza. Tem também espaço com trilhas para caminhadas, estufas para cultivo de flores e ervas e auditório para aulas. Vamos ver. 70 mil metros quadrados, quase 10 campos de futebol. Essa é a área do Jardim Botânico de Nova Esperança, cidade do noroeste do Paraná. Espaço com trilhas para caminhada, ciclovia e muito contato com a natureza. Esse trabalho começou há sete anos e dentro desse trabalho foi feito primeiro um bom planejamento, foi feito os projetos também na parte de infraestrutura e aqui houve o envolvimento da maioria dos funcionários do município. Então nós administramos poucos recursos e nós tínhamos um lugar com uma potencialidade muito grande de se tornar um lugar dos mais visitados aqui da nossa cidade e da região também. O espaço promete ser muito mais do que um ponto turístico para os 28 mil habitantes. O objetivo é que o Jardim Botânico também se torne um tipo de escola. Nós criamos um auditório para que as escolas venham, para terem palestras e aulas na área de educação ambiental. Esse espaço também é um espaço cultural. Ao lado também o museu da cidade, que resgata a nossa memória e ela casa com o objetivo que a gente traçou para esse lugar. As estufas do Jardim Botânico são usadas para produzir 25 mil mudas por ano de temperos, plantas medicinais, flores e também espécies nativas. Depois elas vão para os canteiros da cidade ou são doadas à população. A gente recebe da população as caixinhas de caixa de leite, as caixas de papelão e eles doam para a gente, para a gente produzir essas mudas. Na outra partida a gente doa algumas mudas para eles, tanto para o pessoal da cidade como para os produtores rurais. São mais de 200 espécies de plantas catalogadas em todo o espaço. E para que elas cresçam, o solo é fertilizado com adubo orgânico, que vem de flores, folhas e galhos de árvores de toda a cidade. A limpeza urbana recolhe essas folhas de vaição, que a gente chama de resíduos verdes, e esse material teria um destino para o ateu sanitário. Isso prejudicaria esse local no sentido de exaurir a capacidade em pouco tempo do ateu sanitário. Então aqui nós depositamos esse material no pátio de compostagem, e com a ação do tempo a gente também revolve esse material, e com um determinado espaço de tempo ele se transforma em um adubo, é um adubo com um composto orgânico. E nós reaproveitamos então, promovendo a ciclagem dos nutrientes das nossas praças, dos logradouros, dos nossos jardins, e também conseguimos oferecer para os nossos produtores rurais aqui do município. Então essa que é a importância, né? Dar uma outra utilidade para o material que seria descartado. Um espaço de tranquilidade, muitas belezas e de cuidado com quem frequenta. O espaço verde, além dele promover um ar mais puro, né? É comprovado cientificamente que a população tem benefícios, tanto físicos, né? Pela caminhada, quanto de saúde mental em estar em contato com a natureza e com o meio ambiente. Então o jardim botânico ele se torna um local não só de lazer, mas também de saúde. Você vai ver agora que moradores do Noroeste do Paraná, visando maior segurança e melhorar as condições de escoamento da safra, pedem a duplicação da BR-376 de Paranavaí à Nova Londrina, em direção ao Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. Na reunião realizada em Maringá pela Sociedade Civil Organizada do Paraná, foi apresentada uma recontagem de dados como um importante passo na busca pela duplicação da BR-376 no trecho que vai de Paranavaí à Nova Londrina, em contraponto a números apresentados em 2019 pelo Ministério dos Transportes. A SUSPAR, no ano passado, contratou a empresa Perplan para fazer a contagem de veículos, né? Aí a NTT não aceitou, disse que nós tínhamos feito no mês de fevereiro, no mês de carnaval e tal. Isso não condiz com a nossa realidade aqui. Aí agora, novamente, nós agora no mês de setembro, nós contratamos a Perplan novamente para refazer os cálculos do tráfego de veículos da BR-376 entre Paranavaí e Nova Londrina. E eles vão apresentar os números aí, realmente, com certeza, será impactante e vai fazer com que a nossa região, a BR-376, na região noroeste aqui, ela seja contemplada com a duplicação, que é uma necessidade, que é uma rodovia que vai ligar o Mato Grosso do Sul futuramente com a ponte ligando o Paraná, Mato Grosso do Sul, no Porto de São José. Em 2019, na contagem feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a média de veículos por dia trafegando no local era de 4.689. Em relação a eixos, chegava a 11.700 por dia. E devido a isso, foi considerado que uma pista simples e pedagiada seria suficiente. Mas nos dados coletados pela Perplan, mobilizada pela Sossipar este ano, o número de veículos por dia foi bem maior, chegando a 8.442, em um total de 23.351 eixos. Por isso, forças políticas do Paraná e Mato Grosso do Sul e de segurança se reuniram para pedir pela duplicação. Nós vamos no Tribunal de Constituição da União, vamos no Governador Ratinho Júnior, vamos na NTT, vamos no Ministro Renan Filho, para a gente poder demonstrar a realidade, poder pedir a reversão para que seja feito um novo levantamento, para que possa, então, não só esses 30 quilômetros que estão previstos de terceira faixa, mas que seja feita, então, essa duplicação, porque nós vamos demonstrar tecnicamente que está muito elevado o VDM e nós temos essa força política de todo o envolvimento dos prefeitos da Bompar, dos deputados, dos deputados, dos senadores, para que nós possamos realmente, conjuntamente, de forma unida, juntamente com a Sossipar, que faz todo esse levantamento, todo esse estudo técnico, e a gente fazer essa parte política de tentar fazer essa duplicação que era necessária e justa. O trecho da BR-376, que segue em direção ao Mato Grosso do Sul, também é considerado de extrema importância para a agricultura, devido ao escoamento da safra e também para o turismo, já que é uma rodovia muito utilizada por quem vai para os portos de Água Doce. E, de acordo com representantes da Polícia Rodoviária Federal, a duplicação desse trecho da rodovia seria de extrema importância, até mesmo para minimizar os riscos à vida. Do ano passado para cá, foram 27 acidentes graves, com 15 mortes, e, na maioria das vezes, batidas frontais entre os veículos. A PRF sempre orienta, alerta sobre a conduta dos condutores. Só que, para que possamos reduzir a violência no trânsito, também necessitamos de obras de engenharia. Entendemos que as duplicações ocorridas aí nas rodovias, elas tendem a facilitar o trânsito. A pista simples, ela tem um fator complicador, que é, no caso das ultrapassagens proibidas, mal-sucedidas, a possibilidade das colisões frontais, que é uma das causas principais da violência no trânsito. Com os novos estudos, os membros da Sociedade Civil Organizada do Paraná estão confiantes de que poderão conseguir a duplicação. E hoje aqui é um passo importante para nós demonstrarmos a realidade do número diário de veículos que transita nesse trecho. Bom, gente, os números apresentados pela Sociopar, Sociedade Civil Organizada do Paraná, provam que está mais do que necessário e urgente essa duplicação. Pois é, afinal, quem vai pagar a conta é o usuário através dos pedágios. E eles estão certos com o slogan da campanha. Sem duplicação, pedágio não. Bom, e vamos aos preços agrícolas. Essa semana o feijão subiu, o café subiu, e o arroz, R$ 160,00 a saca do arroz em Paranavaí. Vamos aos números. Mercado Agrícola. Oferecimento Safe Agro. Fertilizantes especiais para uma agricultura sustentável. E X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O café em coco, R$ 12,90 o quilo. O café beneficiado, R$ 795,00 a saca, preços em Maringá. O arroz, R$ 160,00 a saca em Paranavaí, R$ 145,00 em Moarama. O feijão carioca, R$ 240,00 a saca em Ivaiporã, R$ 240,00 também em Pato Branco. O feijão preto, R$ 340,00 a saca em Ponta Grossa, R$ 270,00 em Ivaiporã. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando que o ingrediente tipicamente paranaense, o pinhão, está fazendo parte de uma releitura de um prato cearense, o Baião de Dois. E ainda hoje, no Sabor da Terra, tem a receita do cupim cozido com cerveja preta. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao programa. Agora você vai ver que um ingrediente tipicamente paranaense está fazendo parte de uma releitura de um prato cearense, o Baião de Dois. Bom, a nova apresentação sai o feijão e entra o pinhão. O chefe responsável pelo prato até recebeu um prêmio nacional pela invenção. Vamos ver. O Baião de Dois é um prato típico do Nordeste, mas a releitura paranaense do chefe Alessandro Piccoli vem fazendo sucesso. A gente queria fazer um prato exclusivo para o evento do Aquilo é Nosso, que premia o melhor restaurante daquilo do Brasil. Então, a gente batendo cabeça, a gente queria levar o pinhão em algum prato. A gente fez alguns testes e quando a gente testou no Baião de Dois, que era um prato que a gente já servia aqui no nosso buffet, a gente pensou por que não colocar o pinhão no Baião de Dois. Então, a gente colocou o pinhão e deu um resultado bacana. A galera gostou, mas ainda faltava alguma coisa. Então, a gente colocou um pouco mais também a banana da terra. Então, trouxe um adocicado para o prato. Então, vamos aprender a receita para garantir o almoço da família. A lista de ingredientes é grande, mas o preparo é simples. O primeiro passo é colocar na panela 70 gramas de cebola, 50 gramas de alho e manteiga. Na sequência, adicione 250 gramas de calabresa, 500 gramas de carne de charque e 500 gramas de arroz cozido. Então, a gente já tem o nosso bacon, que ele já está frito, ele demorava um pouquinho mais, a gente já deixou ele pronto. Logo em seguida, nós vamos entrar com os nossos temperos, que é a cebola. Assim que a cebola dourar, a gente coloca um pouquinho de alho bem moído. Para a cebola e o alho estiverem quase no ponto, a gente vai entrar com a nossa calabresa. Enquanto a calabresa vai fritando, a gente vai ligar uma outra panela para começar a fazer nosso pinhão, nosso queijo coalho e a banana da terra. Uma dica importante do chefe é preparar as 700 gramas de pinhão, as 500 gramas de banana e o queijo coalho em outra panela. Os ingredientes que têm uma sensibilidade ao calor, que é a banana, o queijo e o pinhão, a gente faz em uma panela separada, para que ele entre no prato já com uma textura e consiga não quebrar, ficar inteiro. Quando o pessoal comece a comer, sinta todos os ingredientes do prato. Calabresa quase pronta, a gente vai entrar com a nossa carne de charque. Nossa carne calabresa e nosso charque já quase no ponto, a gente já vai entrar para o arroz, até para o arroz já entrar cozido. O baião de dois é conhecido pelo arroz e pelo feijão. Então ele é um prato cearense, no Ceará o pessoal faz com o feijão de corda ou feijão fradinho, né? Então aqui nós adaptamos, fizemos uma releitura e colocando o pinhão no lugar dele. Já vamos colocar nosso pinhão já passado na manteiga, nosso queijo com alho já puxado, colocar mais um pouquinho de manteiga e vamos começar a nossa banana da terra. O nosso prato está quase pronto, então vamos voltar para o nosso bacon que já está frito, crocante, um pouquinho também da gordura do bacon, porque o baião de dois é um prato que ele é finalizado com a manteiga de garrafa lá no Nordeste. A gente usou aqui uma manteiga clarificada e a gordura do bacon traz todo o sabor do bacon, então a gente agrega no prato e dá todo um brilho, uma cor diferente. Nossa banana está pronta, textura que a gente quer que ela esteja em um ponto que ela não vai quebrar quando a gente mexer a receita, então a gente dá uma puxada na manteiga e coloca ela por último no prato. Além da banana da terra, feita na manteiga, também são usadas 50 gramas de banana chips. É uma banana verde que a gente lamina ela bem fininha e frita em óleo quente, então essa banana traz uma crocância também ao prato. O pinhão tem ainda mais destaque. Além do picado, também são colocados pinhões inteiros antes de servir. Para finalizar, basta adicionar salsinha, cebolinha, ervas finas, pimenta e coentro a gosto. Muita gente falou coentro ou você ama ou odeia, então a gente opta por usar só um pouquinho de coentro, colocar mais salsinha e mais cebolete, que é algo que o paranaense mais gosta, mas não deixando um insumo que já é clássico do prato, que é o coentro de fora. Então a gente só modera as quantidades, mas tenta manter os três. Depois de tudo pronto, ainda é colocado o ovo, feito no forno e sem usar óleo. E olha, é claro que a gente não pode terminar essa reportagem sem antes experimentar aqui a receita do chefe, um prato que a gente já conhece, típico do Brasil, mas com uma pegada paranaense. E é exatamente esse o resultado, um prato famoso, mas aqui bem mais próximo, uma pegada estadual nele. E olha, não sou nem eu que estou falando que está muito bom. Esse prato aqui já foi premiado nacionalmente. Então a primeira fase regional são os jurados aqui da cidade, que vem da região aqui do Paraná, e escolhem cinco restaurantes. Esses cinco restaurantes eles vão para a fase estadual. Lá eles escolhem um representante de cada estado. E no caso, fomos nós representantes do Paraná. E fizemos esse prato também para quatro jurados locais lá de São Paulo, quatro chefes de cozinha da Universidade do Anhambique. Foi a premiação na Mesa ao Vivo, que é o maior evento gastronômico da América Latina. A gente fez na quarta e foi premiado na quinta como o primeiro colocado. Bom, e vamos aos preços agrícolas. Os grãos continuam subindo aí em todo o país. Mercado Agrícola. Oferecimento Safe Agro. Fertilizantes especiais para uma agricultura sustentável. E XBRI Pneus. A marca do Brasil. O milho, quarenta e cinco reais a saca em Londrina, quarenta e oito reais em Ponta Grossa. A soja, cento e trinta e um reais a saca em Ponta Grossa, cento e vinte e oito reais em Londrina. O trigo, setenta e dois reais a saca em Maringá, setenta e três reais em Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, quinhentos e noventa reais em Paranavaí, seiscentos e nove reais em Moarama. Bom, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando que com as últimas chuvas, vem aí um alerta aos produtores que não fazem a conservação do solo como mandam as boas práticas. Erosões estão por todo o lado. Ainda hoje a receita do cupim cozido na cerveja preta, no sabor da terra. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Você vai ver agora que com as últimas chuvas, vem o alerta aos produtores que não fazem conservação do solo como mandam as boas práticas. Erosões estão por todo o lado. Hoje vamos mostrar como a pesquisa e a técnica orientam o produtor a não correr riscos desnecessários de perder seu bem maior, o solo. O manejo do solo, feito de forma inadequada pelos produtores, tem sido um limitante ao aumento da produtividade das lavouras, além de causar erosão e outros problemas. Um desafio que o Brasil, como grande produtor de alimentos, precisa superar para aproveitar as oportunidades que estão surgindo no mercado internacional. O Paraná está fazendo a sua parte. O estado que se tornou uma referência em práticas conservacionistas, conta desde 2016 com o ProSolo, o Programa Integrado de Conservação de Solos e Águas, o maior do gênero no Brasil. O ProSolo é implementado pela Rede Paranaense de Agropecuária e Formação Aplicada, um grupo composto por 19 instituições, entre universidades, fundações privadas, institutos e outras entidades. São 150 pesquisadores, 55 bolsas de pesquisa e um investimento de 12 milhões de reais em 35 projetos por todo o estado. Nós fomos ver de perto o que está acontecendo em três unidades de pesquisa sobre solo e água, das seis espalhadas pelo Paraná. Começamos por dois vizinhos, depois fomos a Guarapuava e finalizamos em Cambé, no norte do estado. Nós estamos em dois vizinhos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde se encontra uma das seis unidades experimentais da rede de agropesquisa que monitora o solo e a água. Eu estou aqui com o pesquisador André Pellegrini, que é o coordenador dessa rede. O que faz essa rede, André? Bom, essa rede está estruturada em seis meso-regiões do Paraná. Aqui em dois vizinhos a gente tem uma. Toledo, outra. Maringá, outra. Londrina, Ponta Grossa e Guarapuava. Ela faz, basicamente, ela trouxe uma ideia que começou a ser estudada na Universidade Federal de Santa Maria, fazendo uma unidade experimental. Uma parcela com terraço e a outra sem terraço. Aqui está o nosso exemplo, está o nosso exemplo da parcela sem terraço, sem terraço que dá 1,8 hectares, um pouquinho menos de um alqueire. Então, ela consegue, a gente delimitou com esses terraços ao redor, toda chuva que cair aqui, parte vai infiltrar, outra parte vai escoar e a gente consegue fazer o monitoramento de quanta água está saindo por escoamento aqui. E o que vai mostrar esse estudo? Esse estudo, ele vai mostrar, basicamente, quanto da chuva está se transformando em escoamento. Isso é variável, depende da umidade do solo, da cobertura, do grau de compactação, da estrutura do solo. E aí, a gente consegue ter essa noção do quanto está escoando, quanto está sendo perdido de água. Junto com essa água está sendo transportado o solo, então a gente consegue medir, também, nesse local, quanto o solo está sendo perdido. E também, nesse solo e nessa água, a gente consegue levar para o laboratório uma amostra e medir quanto está sendo perdido de nutrientes, né, que são essenciais para a produção. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Esses são os principais. Você falou em água. E microbacias? Como é que vocês estão estudando isso aqui? Isso. Nesse mesmo estudo da rede de agropesquisa aqui no Paraná, dentro dessas duas unidades experimentais com e sem terraço, a gente vai conseguir monitorar uma área entre 50 a 200 hectares, que é uma pequena bacia hidrográfica. Então, aqui a gente está dentro da bacia hidrográfica, a gente está monitorando. Ela dá 64 hectares. Depois, a gente vai se dirigir até abaixo, onde é que faz o monitoramento, também, do que está sendo perdido de solo e água desse local. Vamos dar uma olhada lá, então? Lá a gente tinha uma situação de lavoura, de parcelas, com e sem terraço. Aqui já é a bacia hidrográfica. A gente construiu essa estrutura aqui, passava o riacho normal, natural, ele passava aqui. O que a gente buscou fazer com essa estrutura? Construir um local onde a gente colocou essa parte azul, com uma calha parxa, que é para medida de vazão. E com ela, toda a água que vem de cima, que aqui a gente tem a situação da água que infiltrou há um mês atrás, digamos, que foi as chuvas mais significativas. Mas se, quando chove excessivamente e gera muito escoamento superficial, a gente consegue monitorar a vazão. Quantos litros de água está passando por segundo? Certo. Igual nós vimos lá. Igual nós vimos lá. E o que a gente tem ainda aqui? Ali na frente a gente tem um turbidímetro. O turbidímetro ele mede a turbidez da água, a cor da água. Se a água está passando limpa, tem uma baixa turbidez. Se está passando com muito solo, sedimento que está vindo por arraste, pela erosão, essa turbidez aumenta. E esse fio registra, leva lá para dentro do nosso local de captação dos dados. E a gente consegue monitorar de minuto em minuto, de 5 em 5 minutos, o quanto está passando de água e quanto está passando de solo. Juntando tudo isso, a gente consegue chegar no final, quanto solo está sendo perdido nessa área da bacia, que são 64 hectares. Quando é crítico? Quando é crítico é quando tem muito escoamento superficial, choveu e vem tudo por grande parte por cima. E a gente não dá para dizer é tudo. Não. Com 20% escoamento superficial é muito. Muito. E essa água que vem por escoamento superficial, ela sai no mesmo dia. Já carregam tudo. Carregando tudo. E se ela infiltrar lá em cima, lá no terraço, lá na pastagem, ela vai infiltrar e vai levar uma semana, um mês para estar passando aqui. Então é isso que interfere em ter mais água, ter mais água e mais água com qualidade. E uma boa conservação do solo com as suas coberturas e suas lavouras recomendadas pela pesquisa. É isso que une. Estou manejando bem o solo, bem as lavouras, a pastagem. Tudo isso reflete em ter mais água em uma bacia hidrográfica. Mas, André, eu queria conhecer uma propriedade onde se pratica boas práticas de manejo e conservação do solo e da água. Bom, a gente tem contato com o produtor aí, que a gente consegue chegar facilmente lá. Vamos lá, então? É. Vamos lá. A região sudoeste do estado, onde está o município de dois vizinhos, é a mais suscetível a chuvas intensas. Essas chuvas geralmente coincidem com o período de plantio, quando o solo está com pouca cobertura e que pode ocorrer erosão. Muito comum na região. Mas não em propriedades que adotam o que a pesquisa indica, como nessa propriedade da família Link. Desde 1980, é quando foi o início, no Paraná inteiro, do sistema do plantio direto, meu avô construiu os terraços e de lá para cá sempre teve esses terraços aqui. Numa comparação com o plantio direto de 1983 para hoje, qual é a comparação que você faz? Como é que era antes e agora? Mantém-se a mesma prática? Mudou alguma coisa? De lá para cá, pelo histórico que meu avô me contava, que meu pai me contava, e hoje, nós trabalhando todos juntos, eu com meu pai e meus irmãos na propriedade, tem se adotado muito mais plantas de cobertura na área. Trabalhando pelo menos com uma planta de cobertura por ano. Então a gente faz uma safra de verão bem boa, aí uma cobertura no outono, que fica 60, 90, 120 dias, e uma safra de inverno, que geralmente é trigo. Ou nas áreas que vai a rotação de cultura milho, a gente trabalha com aveia e nabo antes da semeadura do milho e com feijão, pós a colheita do milho. E daí fica uma rotação de culturas assim, aveia, mais nabo forrageiro no consórcio, aí milho, feijão e vem o trigo no inverno. No outro ano vem a soja, aí no outono do outro ano, a gente trabalha com mix de planta de cobertura, ou somente cultivo de milheto ou nabo forrageiro, conforme são as condições da área de compactação de solo. A gente escolhe a cultura que vem no outono daí. Pelegrini, essa palhada que a gente vê, mesmo embaixo aqui do trigo, do que que é? Bom, pode ver, Sérgio, aonde que tu consegue levar a mão, entre a linha, tu já tem a palhada aqui de nabo forrageiro. Então, pode ver, foi passado o rolo-faca aqui, Lucas? Não foi feito semeadura direta. Ah, semeadura. Então, isso aqui é o corte da própria linha de semeadura do trigo, que cortou a palha. Mas aonde tu levar a mão na linha do trigo, vai ter uma boa cobertura. E como dá para notar, a gente está num período de déficit hídrico, faltando um pouquinho de chuva. E conversando com o Lucas, dá para dizer assim, é isso que está mantendo, dá para dizer assim, um bom crescimento do trigo nessa área aqui. Isso. Lucas, agora, você deixando um período aí de cobertura, você não tem rendimento financeiro. Isso daí impacta no final da conta? Por incrível que pareça, esse não rendimento financeiro da planta de cobertura eleva o rendimento financeiro das culturas econômicas, de soja, de trigo e de milho e feijão. A gente tem notado aqui que em anos normais que chove bem, chuvas bem escalonadas, nossas áreas têm a mesma produtividade de uma área normal, que não tem adoção de planta de cobertura, tem presença de erosões. Mas a partir de um ano, como esse que é a última chuva boa que a gente teve, foi fim de maio, a área, ela responde melhor a esse déficit hídrico. Por ter os terraços, você consegue ter uma maior infiltração de água no solo, você segura mais água no seu solo. E com isso você prolonga a quantidade de água para as plantas quando tem um déficit hídrico. Então, a planta de cobertura dá um retorno econômico, sim. Um retorno, por exemplo, mascarado, porque você não vê que a planta de cobertura está te dando, você não colhe ela. Mas você colhe a soja, o trigo estava em cima dela e eles respondem. Você tem uma universidade federal tecnológica aqui na tua região, com estação de pesquisa que a gente viu há pouco. O que isso te ajudou? Auxilia muito em tomadas de decisões. Porque a gente sempre tem problemas. Na agricultura, você sempre se depara com algo novo. Seja em fitopatologia, seja em controle de insetos, seja em manejo de solo. E sempre a universidade tem alguma coisa a lhe oferecer. Sempre a universidade está pesquisando alguma coisa que se encaixe em cada propriedade. Por exemplo, aqui o caso da planta de cobertura do nabo forageiro foi fruto de experimentos na universidade. manutenção de terraços foi fruto de experimentos na universidade. Entre outras coisas, como fertilidade de solo, controle de plantas daninhas, controle de doenças. E tudo vem influenciando positivamente e serve como uma baita ferramenta para o produtor. Bom, gente, a rede paranaense de agropesquisa se constitui na maior rede de pesquisa em manejo de solo e água hoje no Brasil. Envolvendo 147 pesquisadores em 19 entidades de pesquisa em um investimento de 12 milhões de reais. Essa rede de pesquisa é mais uma parceria inédita entre o governo estadual e o Senar Paraná. Muito bom. Bom, e vamos aos preços da carne no Paraná. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus. A marca do Brasil. O suíno, R$ 6,40 o quilo em Apucarana. R$ 6,70 em Cornelio Procópio. Vaca gorda, R$ 205,00 a Arroba em Londrina. Com o mesmo preço em Paranavaí. O boi gordo, R$ 235,00 a Arroba em Londrina e o Moarama. R$ 230,00 em Paranavaí e Maringá. Bom, depois do intervalo, a receita do cupim cozido com cerveja preta no Sabor da Terra. Estamos de volta e agora Sabor da Terra. Bom, gente, mais uma receita especial nesse domingo. Nós estamos num cenário diferente, como vocês podem ver. Nós estamos aqui em Iporã. Viemos na BMG, que é um frigorífico, fica aqui na rodovia PR-323, onde a gente vai preparar essa receita. Nós estamos numa boutique de carne, uma boutique muito linda aí, como vocês também podem ver. Eu tô aqui com a nutricionista da BMG, a Daiane, e ela vai preparar pra gente uma receita que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Que é o cupim na cerveja, é isso? Cupim na cerveja, Rosi. Ô, Daiane, o pessoal tem medo de comprar cupim e não saber fazer. Ah, mas hoje eu vou ensinar uma receitinha muito fácil e muito prática. Não tem erro. Olha só que bacana, gente. Eu adoro cupim. Ah, então você vai gostar muito desse também. Esse cote aqui é da linha... Gold Beef. Gold Beef, ó. Da BMG, né? Ela tem várias linhas, né? Isso. Essa é a linha Bovina. Bovina. Qual que é o primeiro passo? Então vamos lá. Nós vamos abrir a carne. Compra-se assim, né? Na baladinha. Nos mercados aí por todo o estado. Um cupim, um tamanho bom, né? Sim, é uma peça de tamanho excelente essa daqui, que vai servir bem. E nós vamos temperar então agora. Isso, agora a gente vai temperar a carne. Primeira coisa é o sal. Primeira coisa. E na verdade, o único tempero que nós vamos adicionar é o sal. Então agora nós vamos temperar a carne com sal. Somente com sal. Se espalhar um pouquinho, não tem problema. Daí é só espalhar bem por toda a peça. Então temperamos o cupim com sal. E agora nós vamos levar na panela de pressão para selar a carne por todos os lados. Agora nós vamos selar a carne. Vamos acrescentar azeite. E manteiga. Uma colher. Uma colher, uma colher e pouquinho. Daí vai sentindo como... Necessidade. É, de acordo com o tamanho da peça. A manteiga é totalmente dissolvida. Vamos colocar a carne na panela para selar. Agora nós vamos virar o cupim para ver como que está o ponto dele. Esse lado, bem bonito, bem seladinho. Vamos só selar o outro lado que eu virei do cupim. E vai estar pronto para adicionar os demais ingredientes. Vou adicionar um pouquinho mais de sal. Sal é a gosto, né? Sal é a gosto. Cada um coloca a seu critério. E dá para a gente experimentar também depois que a gente está finalizado. No final, nós vamos provar. O que precisar de ajuste, a gente ajusta. Tá. E agora também vai a cerveja. Agora vamos colocar a cerveja preta. Cerveja preta, gente. Aqui são duas latas? Duas latas de cerveja preta para uma peça de cupim. Agora nós vamos acrescentar a água, Rose. A água é até cobrir? Até cobrir, exatamente. Qual é o tamanho desse cupim mesmo? Aproximadamente 1,2 kg. 1,2 kg? Duas latas de cerveja preta. Exatamente. Vai provar? Provar para ver como é que está de sal. Vou adicionar um pouquinho mais. Sal é a gosto, né, gente? O meu paladar está bom, gente. Tá, agora nós vamos pôr na pressão? Exatamente. E quanto tempo de pressão? Pode fechar. Nós deixamos 30 minutos e damos uma olhadinha. Se for preciso, deixamos mais 30 minutos, 20 minutos, de acordo com a suculência da carne. A gente vai espetando e vai... Então, de 30 em 30 minutos, você vai abrindo. Exatamente. Bom, gente, nossa carne aqui já está cozida, né? Já, já está no ponto. No ponto. Ficou na pressão, bastante tempo. Aí vamos transferir para a nossa travessa. Ah, que linda. Pode ser servido com purê também, né? Sim. Aqui. Batata ou a batata em forma de purê também fica... Muito boa, né? Muito boa. Agora nós vamos colocar sobre a carne e as batatas um molho, onde a carne, onde o nosso cupim foi cozido, na cerveja preta. Tem um cheirinho super gostoso, né? Da cerveja. Nossa, faz toda a diferença a cerveja nessa receita. Está todo um sabor especial. Gente, olha só que delícia. Vou cortar aqui um pedacinho, Renato. Olha, está super macio. Vou experimentar essa delícia. Gente, eu adoro o cupim. Um pedacinho de batata. Nossa senhora, que delícia. Aprovado. Nossa, Daiane, muito bom. Vamos? Come aí, vamos comer comigo. Vamos provar. Gente do céu, olha como corta fácil. Paca de mesa. Olha só como está derretendo o cupim. Suculento, né? Suculento, muito saboroso. Pegou o gostinho da cerveja. Nossa, adorei. Muito bom. Muito bom. Nossa, Daiane, muito bom mesmo. A batata pegou bem o sabor, né? Pegou bem o sabor. Ficou com uma cor linda. Gente, um prato especial para um domingo. Tem tudo a ver com um domingo. Muito bom mesmo, Daiane. Obrigada. Obrigada a você. Adorei, gente. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Sabor da Terra. Oferecimento BMG Foods. Linha Gold Beef. Lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural, você encontra no nosso canal do YouTube. youtube.com.br RIC Rural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Passou rápido, né, Sérgio? Bem rápido. Obrigada a todos pelo carinho e até domingo que vem. Uma boa semana e até domingo que vem, gente. Até lá. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?